Fala aí galera, beleza? Você que já assistiu o outro vídeo, você já sabe o que é, que você já teve um spoiler Olha lá galera, o que chegou pra gente, mano Chegou finalmente galera, chegou Vou fazer um unboxing pra vocês aqui, ó Filtrão galera, KN, KN Apollo Beleza? Olha só que coisa linda Top hein galera Vou abrir ele aqui E a maior surpresa, ó, esse daqui que eu falei lá da tomada de ar frio, tá? Dá pra você colocar ele direto aqui na, tipo, no buraquinho aqui, ó Pra pegar o ar frio, que é o que eu vou fazer por enquanto E já vem o mangote, ó É um mangote tipo um alumínio, cara, sanfonado, olha que da hora É um alumínio mesmo, não é prático, tá galera? É um negócio diferenciado, bem diferente mesmo Aí aqui a gente vai encaixar aqui na tomada de ar frio Beleza? Ah, mano Olha isso, mano Olha aí galera, o monstrão Vou abrir aí pra vocês Ó galera Olha, dentro é um... Olha lá, ó Deixa eu ver se solta essa ponta Solta Aí galera, ó Vai no cônico aqui, ó Aqui tem um esqueminha, galera Que é tipo alguns carros que vai a sensor aqui Não é o caso desse Então, na verdade, desse aqui, ó Ó, vem vários tamanhos diferentes Vem vários tamanhos mesmo Nesse caso aqui Na caminhonete a gente vai usar tampão, tá? Vamos usar o tampão Eu acho que eu vou passar até um pé da rosca aqui Por enquanto eu vou passar assim mesmo Mas eu vou passar até um pé da rosca, tá galera? Aí aqui, galera Vai praticamente essa mesma configuração que tá aqui, ó Deixa eu ver É, aqui Eu acho que ele vai vir aqui assim, ó Ou não, né? Eu só ponho uma Depois da curva aqui Deixa eu pensar Vamos desmontar aqui e vamos instalar já pra vocês Muito grande Ali eu acho que é uma Uma 8, se não me engano, ou 7 Tá 8, pra ver Isso mesmo, é a 8, galera Esse filtro aqui eu nem usei, galera Nem usei mesmo Não usei, só coloquei o vídeo Fui lá trocar o óleo Aí hoje eu fui fazer o bloqueio da Da válvula DGR E chegou o outro Já vou colocar o outro Vou pensar aqui, porque Vai ter questão de De tubulação De tubulação diferente É, ó Essa tubulação aqui é maior Acho que não vai dar pra instalar ele ainda Hoje, hein Deve ser um mangote pouco menor De 2,5 Vamos ver o mangote que eu tenho aqui Tem uma outra tubulação aqui Só pra fechar Deixa eu ver Atenção, é um mangote um pouquinho melhor 2,5 pra 3 Isso mesmo, galera Tá com um mangote menorzinho aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ó, galera Esse aqui é um mangote de 2, ó De 2 não dá Porque é pequeno Tá vendo? Então realmente é um mangote de 2,5 Que eu vou precisar aqui Vou ter que comprar esse mangote aqui De 2,5 Que eu tô sem nenhum aqui hoje Então por enquanto Eu vou deixar o outro filtro mesmo E também não vai dar pra mim usar Com essa erução aqui, não Eu vou ter que pôr ele bem aqui Na verdade, ó Vou pegar um mangote de De 3 pra 2,5 De 3 pra 2,5 Aí vai aqui, ó De 3 pra 2,5 Aí eu vou colocar ele bem aqui Na ponta do mangote Ele vai ficar bem aqui assim Nessa posição aqui, ó Certo? Aqui no caso, né? E essa outra ponta aqui Vai encaixada aqui, tá? Que ela é da tomada de ar frio Então ela vai vir aqui E vou jogar ela aqui pra dentro Aqui, ó Fazer tipo um S, na verdade Jogar ela pra dentro aqui Do para-choque do carro Olhado pra lá Vai dar certo Mesmo assim, até Tipo assim, mais ou menos Depois eu vejo, tá, galera? Então, mano Vai ter continuação desse vídeo Vou deixar esse aqui Só como um unboxing, então Tá? Um unboxing do filtro da polva E depois eu vou pegar O que precisa lá, ó Vou pegar tudo o que precisa Enquanto eu vou manter o Monstrão aqui mesmo E quando chegar os outros esqueminha Quando chegar os outros esqueminha lá O outro mangote que precisa De 2,5 pra 3 Uma curva de 90 2,5 pra 3 Ou pode até ser uma curva inteira De 2,5, né, galera? Pensando bem aqui Porque aqui o original do carro Acho que é 2,5 também Vamos fazer um teste Pera aí Pera aí Pode ser que dê bom, hein? Eu acho que dá bom, hein? Vamos ver aqui É, é, mano Acho que vai dar certo, hein, galera? Deixa eu fazer um pouquinho mais maleado Aí, na verdade, ele dá certo Com a medida O diâmetro de fora Mas o diâmetro de dentro Não rola Deixa eu ver aqui Deve ter mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É, galera, é isso mesmo Felizmente Não vou conseguir instalar hoje, mano Esse filtro vai ficar só em box mesmo Olhei todos os mangotes que eu tenho aqui Nem me dá certo Tem que ser uma pegada mais ou menos assim mesmo Pra vir aqui, ó 3 pra 2,5 pra poder encaixar ali Então, bora pôr o outro filtro de volta no lugar Não tinha nem feito o barulho Comparativo também, né, galera? Ainda bem que Aqui não vai dar certo mesmo Sempre faço o videozinho com o rompão antes e depois Aí Vamos rolar Beleza, galera, então Então é isso, galera Esse filtro fica como um box aí Do novo filtro Apollo que chegou Depois bora a gente fazer um outro vídeo Mas vamos fazer um completinho também Trocando, tá? Colocando esse outro filtro aqui Apollo Pra vocês conseguirem ver a diferença de um ponto Vai ser colocando esse outro filtro aqui Apollo, tá? E a gente fazendo o teste também antes Acelerando antes Depois acelerando depois E depois andando na rua também Vai ser um vídeo bem completão aí Vai ser um vídeo bem completão aí pra vocês, beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like aí Já se inscreve no canal Botãozinho vermelho Esse vídeo foi meio xoxo Mas é que infelizmente Pegou meio de surpresa Foi mais um box mesmo, tá? E aí depois vai ter o vídeo completo aí pra vocês E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma